Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Me chamo Kátia Brasil Leão, diretamente do Recife, Pernambuco Eu quero apresentar hoje aqui pessoal, uma brincadeira que tem em 10 antigas de 1984 Esse é muito antigo, é o Dominó, tá vendo aí pessoal? Eu vou mostrar a vocês como é que joga uma partida, aí vocês vão aqui Antes de assistir, deixa o seu like, se inscreva no meu canal Comenta aí embaixo sobre o vídeo, sobre o vídeo, não deixe spam, não deixe muitos emojis Tá bom pessoal, e não bota me inscrever, eu vi me retribuir, fui lá, essas coisas assim pessoal, tá bom? Comenta aí embaixo, compartilha, inscreva no meu canal Agora bora lá pro vídeo Aqui, tá certo, esse aqui é o Dominó Uma peça que tem aqui, não sei quantas peças tem, 24, né? É 26 peças, é 26 peças que tem vivendo aqui Antigamente pessoal, a turma tinha vários jogos, não abaixa aí Tinha vários tipos de jogos, tem dominó, tem baralho, tem pipa, tem bolinha de gude Eu que falo, tem bolinha de gude, tem o jogo da velha, tem vários tipos de brincadeira Como nessa quarentena não tem nada pra fazer, bora jogar, fazer alguma coisa pra fazer É, assim, é, distrair a mente, tá bom pessoal? Não só ficando jogando televisão, ou não só na televisão, no jogo de playstation No celular, no computador, não é a vista Bora procurar o que eu posso fazer Procure uma leitura, um livro, tá bom pessoal? Bora lá pro jogo, quero mostrar a vocês como é que joga o Dominó Tá bom pessoal? Bora pegar, Laura fez Olha, agora de seis, Laura Bora lá começar, o dozão é a peça que começa primeiro Pra depois, a seguinte peça chegar Vou peçar pra poder encaixar uma na outra Pra tudo, pra no final formar a cabeça e no final todo mundo bater, tá bom galera? Tá muito pequenininho? Bora lá, você é minha vez agora Vai lá, só uma vez E isso aí vai continuando Já que não tem outra coisa pra fazer Aí a gente vai fazer, jogar essa brincadeira de Dominó Vai Laurinha, tua vez Tô comando Vou mostrar de novo Aí quando a pessoa não tem Aí o parceiro vai E vai indo até a pessoa Tem, tá bom pessoal? No jogo, entendeu? Então agora vai contar os pontos Então bora dar contos com vocês Tem, tem oito, nove, dez, nove, dez, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete, sete, dez, oito, tem dezoito pontos E a adversária tem, deixa eu ver Deixa eu ver Dezoito, eu tenho ver A adversária Nove, dez, dois, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dez, oito, doze, dez, nove Então quem perdeu foi a adversária E eu ganhei, tá bom pessoal? Então, o jogo é assim, tá bom? É isso aí, vamos fazer mais uma partida. Agora vamos mostrar como é que se joga burguinho, que é a partida 23. E aí, onde está seu olho, foi? Agora vai ser a partida de fio. A gente tem que mexer pra chegar a peça normal. Agora é só ser de três, pessoal. Vai lá. Três. Três. Vai elaborar. Lozão, eu não tenho. A primeira peça é essa, não é pra ocupar, vou tá lá, não. Bota aqui. Eu peguei errado. Então, vai, vai. Pega essa daí, pede, pede, pede. Não pode trocar, não. Tá vendo que eu tô gravando, não, menina? Vai. Tudo bem. É complicado, viu, gente? Mas... E agora com a menina é complicado, mas... Quando não tem, a gente pega a outra peça, até tem. Vai, vai. Aqui tem. Aí vai indo, pessoal. Aqui vai eu. Vai, agora é só vez. Agora vai ser eu. Tá vendo, pessoal? E agora quem bateu foi ela. Então, esse é o jogo de três, do Rio. Então, tchau, pessoal. E foi o meu tudo de hoje. Não se inscreve em deixar o like aí. Muito obrigada. Tá bom, pessoal? Tchau. Até a próxima. Fui. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.